Bom, o Lucas segue muito abalado, né? E a Jaqueline chega ali querendo animar um pouco as coisas. Aí o Lucas meio que dá um fecho na Jaqueline, falando que não vai animar, que tá num clima de velório e tal. Enfim, né? A Jaqueline depois até sai dali. Enfim, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, tá? Já vai deixando seu comentário e seu like. Beleza? Vamos lá. Tem que ficar com falta de acusação. Não é questão de animar. Hoje eu vou ficar nessa festa sentado. Pra mim tá um clima de velório. Sei que tá certo com ela, mas eu não vou animar por um bom tempo. Não vou, não vou fazer porra. Não, amiga, mas eu não vou fazer porra nenhuma. Não quero nem chegar perto desse porra. Eu tô com nojo, mas é que vocês não sabem o nojo que eu tô. Vocês não sabem o nojo que eu tô. Eu também tô. Eu preciso ficar longe, senão... Ah, eu também tô, mas... Então, aí a Jaqueline começa a falar como vocês viram aí, né? E ela fala, ah, então eu vou sair daqui e tal, vou lá pro outro lado, né? Aí o Lucas até fala, não, não precisa sair, né? Tipo assim, a Jaqueline tá tentando melhorar o clima, né? Mas ali, assim, eu acho que é tipo uma parada de luto mesmo, sabe? A expulsão é uma parada assim tão chocante, tão decepcionante, né? Assim, pra todo mundo em diversos pensamentos. Porque assim, você imagina, até o rival, eu acredito que, lógico, os crias tá adorando, né? Mas, assim, numa competição justa, né? Até o rival deve ficar meio assim, né? Quando o seu adversário é expulso por uma coisa lá e tal, enfim. Isso existe em competição, né? É que, assim, os crias lá ficaram felizes, mas é porque acho que eles não gostam de uma competição justa, né? Por isso que eles ficaram felizes, né? Mas aí o Lucas tá meio cabeça baixa ainda, tá tentando melhorar, mas é igual, é um luto, né? Ele vai ficar um jesunho e eu acho que Kali e Jaqueline tem que respeitar isso nele mesmo e ponto final, né? Eu sei que elas querem se esbalar, elas vão se esbaldar nessa festa. O Lucas não vai porque o Lucas tá mal, né? Não que elas não estejam mal, mas eu acho que o Lucas tá muito pior nessa situação. A gente segue acompanhando, vou atualizar os comentários, pode deixar no seu comentário que você vai participar com a gente aqui nos próximos vídeos, tá bom? Até lá!